Fala aí galera do Eu Tenho Android, beleza? Hoje eu venho mostrar a vocês como jogar multiplayer no seu Android usando Reptick, jogando jogos clássicos tipo Arcade e Playstation 1. Vamos lá. Bem pessoal, primeiramente você tem que ter o Reptick instalado em ambos os smartphones, nesse aqui, peraí deixa eu escrever a senha aqui, pronto, em ambos os smartphones e baixar um jogo online, aqui tem vários jogos online, mas também você pode baixar jogos Arcade, tipo esses jogos aqui ó. A maioria dos jogos Arcade são 100% multiplayer, então se você conhece algum jogo Arcade que é multiplayer, você pode baixar pelo Reptick. No caso, eu resolvi baixar o Marvel Super Hero vs Street Fighter. Aqui desligou a tela, foi mal pessoal. Mas bem que tem que concentrar nesse aqui ó. Primeiramente, você tem que clicar aqui em Play, depois de ter feito o download, clica em Local Net Play e clica em Create Game. Pronto, aqui já tá criado o servidor. Agora você vai no seu celular do seu amigo, vai também no mesmo jogo baixado, que é o Marvel Super Heroes e clica em Join Game. Aí ele vai procurar o servidor, aqui achou o meu celular. Aí ele vai sincronizar os dois jogos. Você tem que colocar coins, é claro né. Deixa eu colocar aqui em coins. Aí, como vocês podem ver ó, é só apertar Start, com esse controle aqui ó. E pronto. Já estão os dois conectados. Deixa eu tirar um zoom aqui um pouco ó. Eu escolhi aqui um personagem aleatório. Tá lá, como vocês podem ver, tá 100% sincronizado. Deixa eu clicar aqui pra iniciar. Escolher o Hulk, Spider-Man, Modo, Turbo. Tá lá, como vocês podem ver, tá 100% sincronizadinho. Pedir pro meu irmão aqui jogar um pouquinho. Aí ó. Vou mostrar a sincronização dos dois ao mesmo tempo. Eu tô controlando o Bizão. Ele tá controlando o Hulk. Você pode ver nas duas telas aqui. É um meio bastante divertido pra você jogar com seus amigos. Bastante recomendo. Então galera, se vocês gostaram do vídeo, dêem seu like, se inscrevam no canal. Obrigado por ter assistido. Falou! Tchau! 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 Tchau!